A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 38 a 42 Naquele tempo alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti Jesus respondeu-lhes Uma geração má e adulta busca um sinal Mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra No dia do juízo os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão Porque se converteram diante da pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas No dia do juízo a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior do que Salomão Querido irmão, querido irmão, querido irmão De vez em quando eu escuto algumas observações A igreja católica poderia usar métodos que outros grupos religiosos usam Chamando para muitos milagres, para curas, para resolver todos os problemas Porque são sinais muito poderosos, muito importantes Pois bem, nosso senhor até alertou que pode acontecer de gente fazer até milagres em nome dele Mas eu realmente fico pensando com muita clareza Se alguém fica desejando milagres e sinais por si próprios e não por causa da fé Poderá ser chamado também de geração má e adúltera E o senhor diz A aquela geração que pedia sinais E o senhor diz A nossa geração Quando nós queremos apenas sinais e milagres Ele diz que só será dado o sinal do profeta Jonas Em duas direções os evangelhos explicitam Este sinal de Jonas Uma direção é a pregação Jonas pregou e Nínive se converteu O outro sentido é que Nínive Que Jonas passou três dias no ventre da baleia E sabemos que Jesus passou três dias no ventre da terra Então o sinal da pregação da boa nova do evangelho E o sinal da força da ressurreição de Jesus Este sim é o milagre dos milagres Quando Jesus venceu a morte e ressuscitou E esta vida que passa da morte para a vida Esta vida está plantada dentro de todos nós Nós a recebemos quando fomos batizados Portanto o grande sinal é a pregação da palavra de Deus Que leva a conversão e a força da ressurreição de Jesus Na qual nós recebemos uma vida nova É palavra de vida eterna O que é 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 Obrigado.